Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal, hoje trazendo mais uma questão aqui do nosso quiz, mais uma palavra para quem não sabe aprender, e para quem já sabe estar revisando aí, aprender brincando, se divertindo. A palavra da vez que a gente vai estar comentando hoje é uma palavra que aparece bastante no Novo Testamento, 413 vezes ela aparece ali no Novo Testamento, e vai desde Mateus capítulo 2, versículo 22, até Apocalipse 14, 1, em todas as, tanto na primeira quanto na última ocorrência dela, todas essas duas elas estão no caso chamado genitivo, tá? Nessas duas aí, tanto em Mateus 22, 2, 22 e também Apocalipse 14, 1, estão no caso genitivo, ou seja, ela começa no genitivo e termina no genitivo, no Novo Testamento, tá? Beleza, então nós temos aqui as questões alternativas ser lida, qual das alternativas abaixo melhor expressa, ou expressa melhor o significado do substantivo grego, pater, substantivo pater no Novo Testamento. Então, se você acha que esse substantivo, que é muito importante, usado absurdamente no Novo Testamento, mais de 400 vezes, ele é pai, né, o significado dele é pai, das opções que nós temos aqui, né, ou se você acha que é mãe, digita aí nos comentários, se você acha que é filho, vai digitando aí nos comentários, se você acha que é irmão, também coloca aí nos comentários, tá bom? Diga também, deixa a sua experiência, se você já identificou de cara esse substantivo, ou se você teve dificuldade de identificar, tá bom? Esse substantivo, ele, por exemplo, aparece no nome nativo aí como pater, né, aparece no genitivo como patrosa, aparece lá no acusativo como patera, né, alguma coisa assim, e por aí vai, né? E aí, esse substantivo, ele é bem, bem complexo, tá? Fica aí a dica pra você, maria aí que você acerte aí a questão, comenta aí se foi fácil isso aqui, ou se foi difícil. Até o próximo vídeo, valeu, fui!